O site JorgeQuixabeira.com vai falar com o Alex, jogador do Serrano de Quixabeira Que foi o homem que marcou o gol mais bonito do campeonato até agora Ele que deu uma meia bicicleta e colocou o time do Serrano na frente E consequentemente foi o gol da vitória da equipe frente a seleção de Tiúba Alex, conte pra gente como é que foi o gol Graças a Deus a gente saiu perdendo o criador Cacisa como competente que é dentro do Jazidão Dá confiança pra nós, a gente treina a semana toda com ele, se esforça, faz tudo A gente tem que se empanhar o máximo possível pra mostrar a torcida e o Serrano que tem história dentro do Jazidão Tenho a felicidade de fazer o gol com uma bicicleta daqui Leona me enviou muito bem o mérito dele, deu um passe muito bom E eu tenho a felicidade de dar uma bicicleta e acertar um belo gol E agradecer a torcida de Quixabeira, que dê apoio Esse gol é uma torcida de Quixabeira, que sempre dê apoio ao Serrano E que nos próximos jogos a gente possa mostrar mais objetivos no futebol pra fazer mais gols Você dedica alguém a esse gol? Dedico as minhas irmãs, a minha namorada que tá aí também Que possa estar sempre comigo na medida do possível Pra gente mostrar um bom futebol Ok, obrigado Valeu